Boa noite caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. O tema do nosso programa de hoje, não poderia ser outro, senão a Semana Santa. Estamos na segunda-feira da Semana Santa, respirando o Tríduo Pascal, respirando antecipadamente a Grande Vigília Pascal, o Grande Domingo de Páscoa. Então precisamos nos preparar bem para a grande festa da Igreja Católica, que é a Páscoa do Senhor, a Páscoa da Ressurreição do Senhor. E o nosso convidado de hoje, o padre que vai conversar conosco, o padre Benjamin Menegola, que aceitou vir nesta segunda-feira tão cheio de atividades lá na paróquia, mas deu para tirar um tempinho na agenda e vir aqui conosco. Boa noite padre Benjamin, seja bem-vindo ao Janela Aberta. Boa noite, boa noite a vocês telespectadores que sempre nos acompanham em todos os programas aqui de TV e de um modo especial posso dizer que nos acompanham na novena de nosso áudio para o Pé do Socorro, que nós temos sempre nas terças-feiras. Então uma boa noite para vocês, boa noite para você, Theo, também, para todos os que estão aqui na televisão. Por falar nisso, nós transmitimos todas as terças-feiras, às 15 horas, a novena da paróquia, que é sempre um grande sucesso. Todas as terças-feiras, já faz bastante tempo, o povo já sabe, já conhece, já acompanha. Às terças-feiras, 3 horas da tarde, sempre é transmitida ao vivo pela TV Nazaré, uma das novenas, que é a novena das 3 horas. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco da programação da sua paróquia, mas eu queria que o senhor falasse um pouco para nós da Semana Santa. Estamos aqui, daqui a pouco iremos iniciar o Tríduo Pascal, iremos rever tantas coisas importantes do mistério da nossa fé, dos mistérios da nossa fé. E é importante, porém, que não percamos a ideia da quaresma, né? Estamos acabando o período quaresmal. Antes de falarmos na Semana Santa, fale para nós um pouco qual é a importância da quaresma para a preparação à Semana Santa, a Páscoa do Senhor. Todos estão lembrados que nós iniciamos a quaresma com a quarta-feira de cinzas. Termina o Carnaval, terça-feira, e a gente inicia, então, a quaresma com a quarta-feira. É o início da quaresma, quarta-feira de cinzas. Onde o povo brasileiro, o povo cristão do mundo inteiro, faz questão de receber as cinzas. E todo mundo vem receber as cinzas. Que é um dos símbolos da quaresma. As cinzas, elas já são usadas desde o século IV, pelos monges, que depois foram introduzindo com todo o povo. Nas igrejas, nos momentos principalmente penitenciais, porque a cinza, ela evoca o pó do qual nós saímos e para o qual nós vamos voltar. Então, a cinza nos dá, nos faz entender que as coisas do mundo, né, não são o essencial. Aliás, tudo pode se tornar e virar pó. Aquilo que nós temos no nosso próprio corpo, se tornará pó, depois ressuscitará. Então, as cinzas, elas nos trazem a lembrança de que nós somos limitados, de que nós temos que fazer penitência dos nossos pecados, e que nos colocam principalmente no segmento especial de Jesus. Quer dizer, o mais importante é Jesus Cristo, é Deus para a nossa vida. E também as práticas quaresmais, o jejum, a esmola... Exatamente. Isso que a igreja sempre relembra. Para muita gente, parece que isso perdeu um pouco o sentido, né, a questão dos jejuários, fazer esmola, a própria questão das cinzas. Queria que o senhor comentasse um pouco como o paroco, um padre que atende a tantas pessoas. Como é que o senhor acha que é falar dessas questões nos tempos de hoje, na modernidade? Realmente não é tão fácil, até porque existe um consumismo, assim, exagerado em tudo. E a busca da satisfação pessoal, do imediatismo, portanto, essas coisas de jejum, penitência, oração, às vezes pode, assim... Sacrifício. É, sacrifício. Isso pode ter hoje, assim, uma conotação um pouco de algo passado ou ultrapassado, não é verdade? Quando nós sabemos que até nas religiões não cristãs, existe a penitência, existe a disciplina, basta ver o budismo, por exemplo, que tem uma disciplina muito grande, basta ver os muçulmanos, eles têm um mês inteiro, todos os anos, de jejum. O dia inteiro eles passam em jejum absoluto, só a noite que eles vão se alimentar, um mês inteiro. E nós cristãos, que sempre tivemos a penitência, o jejum, dá a impressão que hoje nós um pouco desvalorizamos isso, até para o nosso próprio prejuízo, porque a penitência, o jejum, isto é uma característica dos grandes homens, desde o Antigo Testamento, Moisés e Elias que fizeram o jejum, depois o próprio Jesus Cristo, que jejuou 40 dias lá no deserto, não é verdade? E ele mesmo recomenda penitência e jejum, o próprio Jesus recomenda isso, e a igreja sempre tem recomendado essas ações para o cristão, para que ele realmente tenha uma disciplina pessoal, não só como disciplina, mas que também se lembre de que ele precisa fazer penitência dos seus pecados, precisa, por jejum, a disciplina, nos leva a uma meditação, não é? Uma meditação nos leva a meditar, de que as coisas do mundo, o próprio prazer do mundo, isso não é tudo, isso pode até nos atrapalhar, e nos dá a ideia também de que o que é do mundo é relativo, o absoluto é Deus, o que é do mundo é relativo, por isso, o comer, não é? O descer, beber, isso é uma coisa tão relativa. É interessante eu falar isso, porque há muita gente que ainda tem, também, até cristão, formação antiga, né? De dizer que eu faço jejum, pela penitência somente, pelo sofrimento, e na verdade não é uma busca sem sentido do sofrimento, é para ajudar o sujeito, o cristão, a controlar as próprias paixões, né? Exatamente. A controlar os próprios desejos, não se deixar levar, talvez, pelos seus impulsos da carne, poderíamos dizer assim, tem essa ótica também, que é interessante. Evidentemente, uma pessoa que não é disciplinada, ela facilmente, facilmente não, é certo que ela vai se deixar levar pelas paixões desordenadas, porque você tem que ter disciplina em tudo, até nos seus horários, você tem que ter disciplina, para qualquer coisa que você faz, no seu dia a dia, você tem que ter um calendário, uma agenda, e você tem que seguir aquilo disciplinadamente, caso contrário, você não rende, não produz, não é verdade? E se perde. Então, a disciplina, ela nos ajuda a termos um autocontrole, de nós mesmos, nos ajuda a ter força, de controlar essas forças da paixão, dos instintos que nós temos. Caso contrário, se você é um indisciplinado, você não controla essas forças que são tão grandes dentro de nós. Agora, também nesse período quaresmal, ouve-se muito nas pregações, ouviu-se muito também, agora na Semana Santa, os padres pedindo, ou exortando aos fiéis, exortando é melhor, exortando aos seus fiéis, que procurassem o sacramento da reconciliação, da confissão. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, de por que que nesse período se privilegia um pouco mais para o sacramento da reconciliação. Exatamente pelo aspecto penitencial que tem esse tempo, né? Veja bem, que nós, na quaresma, nós acompanhamos Jesus Cristo no seu período mais difícil, que é o período do sofrimento. É o período em que ele tem que enfrentar o momento crucial da vida dele. É crucial. Se vence esse momento crucial, nós vencemos também. Mas esse momento crucial exige um sacrifício, uma doação plena e total, que só Cristo conseguiu fazer isso. Não é verdade? Então, isso nos leva também, refletindo e meditando, nos sofrimentos de Jesus Cristo, na doação amorosa que ele faz pela humanidade, para recuperar a humanidade para o seu pai. refletindo sobre isso, isso nos leva também a meditar, refletir sobre o nosso pecado, sobre o que levou Jesus Cristo a assumir com tanto amor, tanto sacrifício e tanta dor do mundo. Então, isso nos leva a refletirmos sobre a nossa contribuição para este sacrifício de Jesus Cristo. E isso nos deve motivar, levar a um arrependimento de tudo aquilo que nós fazemos e cometemos de errado na nossa vida. Então, e esse arrependimento, ele tem que chegar a um processo iniciando pela humildade, de que nós nos reconhecemos pecadores, e chegar à reconciliação. Nós temos que chegar até o Pai. Não é verdade? Eu reconheço o meu pecado, mas eu chego até o Pai. Eu chego até Jesus Cristo. e aí há o abraço do Pai. Esse abraço do Pai, ele é especialmente de um modo particular, de um modo privilegiado, ele acontece na confissão, no sacramento da confissão, que é um gesto sublime do amor de Deus para com o pecador recuperado. Então, por isso que nesse tempo se acentua muito e a gente exorta as pessoas, conclama as pessoas para que busquem o sacramento da confissão, busquem a reconciliação. É verdade. E valorizar também, porque há pessoas também que dizem assim, ah, eu me confesso com Deus, o padre é um pecador como eu. Eu acho que tocar esses assuntos são sempre importantes. É muito importante isso. E é evidentemente que o padre, ele é alguém igual a você, mas também é diferente de você. Porque, como diz São Paulo, o padre é uma pessoa humana, é um filho de uma mãe, como você também é filho da sua mãe, mas que é escolhido dentro do povo, tirado do povo, para o povo. Então, veja, é uma psicologia muito grande de Deus. Porque se Deus colocasse anjos sentados lá no confessionário, será que teríamos coragem de ir lá nos confessar? Então, eu sabendo que o padre também é limitado, que também sofre as tentações do mundo, que é como eu, que luta como eu para ser um seguidor de Jesus Cristo. Eu vou até ele e ele vai me entender. Porque o padre, também estando nessa tentação, neste mundo pecador, sujeito a erros também, quer dizer, por que que eu vou ter receio e medo de chegar até ele? Ele vai ser muito mais compreensivo, exatamente porque ele sabe a força do pecado, que muitas vezes domina a pessoa humana. Então, Deus teve uma psicologia muito grande em colocar homens limitados também, mas que foram escolhidos especialmente, e que receberam um dom, um poder de Deus, para transmitir esse perdão, transmitir esse amor de Deus para o penitente. E também durante a quaresma a gente faz muita meditação sobre o sacrifício de Jesus e a aposta, sempre que a mensagem cristã tem, no ser humano, no sentido de ele poder vencer as tentações, vencer os pecados. É o que a gente vê, por exemplo, na prática da Via Sacra, que é muito comum nas igrejas durante a semana, durante a quaresma e agora também, durante a Semana Santa, sexta-feira, geralmente todas as paróquias fazem as suas Via Sacras pelas ruas, Via Sacra Solente. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da prática da Via Sacra, participar da Via Sacra, dentro dessa visão quaresma. Você tocou num pontozinho antes, anterior, em que você falava de Jesus Cristo. Veja bem, se Jesus Cristo, o Filho de Deus, viesse como o Filho de Deus, será que o povo teria coragem de se aproximar? Tanto é, que o povo judeu não se aproximava lá do Santo dos Santos, que era uma parte especial, onde só o sumo sacerdote entrava. Quer dizer, Deus, ele estava longe de nós, estava longe do povo. Mas, o que que acontece? A encarnação é exatamente isso, essa aproximação de Deus de nós. e ele assume a nossa carne, ele se torna gente como nós. Ora, os pecadores não tinham medo de se aproximar de Jesus Cristo, porque ele era também homem, ele era um ser humano como nós. Então, essa coragem, essa familiaridade que o próprio pecador tinha com Jesus Cristo. Veja bem, assim também, o penitente deve ter essa coragem, essa simplicidade de se aproximar, sabendo que ali está um sacerdote escolhido por Deus a favor do povo. É aquele que intercede junto de Deus a favor do povo. Bem, quanto à Via Sacra, eu acho que é muito importante, muito interessante, e o povo tem esse hábito, esse costume já milenar de acompanhar aqueles passos decisivos da vida e da morte de Jesus Cristo. São momentos que tocam muito profundamente o coração da pessoa e onde, digamos assim, muita gente encontra a conversão, viu? Por que vendo? Porque na Via Sacra nós encontramos a expressão de um amor total de um Deus para conosco. Porque aí ele entrega a sua vida a todo mundo, não tem mais o que entregar. E para entregar a sua vida, ele sofre todas as humilhações possíveis, né? Quando quem lê o Isaías sobre o servo sofredor vai ver que sofrimentos enormes que Cristo sofreu, o servo sofredor. Sofrendo por quem? Por mim? Por você? Por todos nós? Então, o acompanhamento desse sofrimento, né? Que nos leva depois à vitória de Jesus Cristo nos faz, digamos assim, entrar na nossa própria realidade, viu? De sofrimento, entender o nosso próprio sofrimento, porque pela paixão de Jesus eu entendo o meu próprio sofrimento, porque como diz São Paulo, eu devo participar do sofrimento de Jesus Cristo, eu devo completar o que falta à paixão de Jesus Cristo com o meu sofrimento, e entendo também o sofrimento dos outros. Porque isso que é muito importante, senão como é que eu vou ser solidário à dor, ao sofrimento do pobre, do sofredor, do doente, daquele que é excluído da sociedade, então a Via Sacra me faz isto, Jesus se torna um pobre, um sofredor, um excluído para se solidarizar conosco. É, o senhor fala uma coisa interessante, que essas práticas quaresmais de penitência, Jesus, a própria Via Sacra, levam o ser humano a ser justamente solidário, a libertar-se de si próprio, não é uma prática puramente intimista, como alguém pode pensar, eu vivo só para mim. Nem pode ser. Deve ser, a partir, senão perde até a característica do cristão, do cristianismo. porque Cristo, o gesto dele, o sofrimento todo, sempre foi um sofrimento solidário, porque ele assumiu o nosso sofrimento, ele assumiu o nosso pecado. Então, também nós temos que aprender de Cristo essa solidariedade com aquele que sofre. Com certeza. Muito bem. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também da campanha da fraternidade. Eu acho que nós tivemos uma campanha para nós aqui da Amazônia muito importante, uma campanha que foi aberta aqui, a abertura aconteceu em Belém, teve oportunidade de se falar bastante sobre a Amazônia. Claro que a campanha não acaba agora, porque acabou a Semana Santa, durante o ano inteiro, para que nós reflitamos sobre o tema. Mas, qual foi a sua percepção sobre a campanha da fraternidade nessa quareja? O que o senhor, no percurso todo como pároco, percebeu? quais são as suas expectativas ainda acerca desse tema? Bem, eu acredito, assim, que foi um privilégio nós termos essa campanha voltada para a Amazônia. Porque, realmente, a Amazônia, ela é um complexo tão grande, não apenas no sentido material, mas no sentido humano. porque há uma ecologia que não é apenas uma ecologia de seres animais ou de plantas, mas é uma ecologia onde o ser humano está unido a toda, digamos, a esse santuário, esse santuário ecológico privilegiado que Deus colocou aqui na nossa terra do Brasil. Então, para mim, foi um momento privilegiado, nós, na nossa paróquia, todos, todo o tempo, todos esses domingos da quaresma, todo o tempo, nós sempre fizemos questão de nos referir à campanha da fraternidade. Por quê? Porque é uma coisa nossa, é uma coisa do Brasil, mas muito mais ainda do povo Amazônia. Então, nós, se nós aqui não tivermos a sensibilidade e o interesse, mais aguçado, né? Mais aguçado que nós vivemos e sentimos a realidade. Nós conhecemos que até um dos objetivos, o objetivo geral da campanha da fraternidade foi o quê? Conhecer a realidade da Amazônia que poucos conhecem. Quando se fala em Amazônia lá no sul do Brasil, no meio do Brasil, poucos conhecem que realidade que realidade é esta, viu? Então, o conhecimento, toda a problemática que ela está vivendo, a agressão que está tendo a Amazônia nos seus povos, que eu gosto sempre de me referir aos povos da Amazônia, que são os povos indígenas, que são os novos povos que vieram aqui, desde os negros, ou os que vieram do Nordeste, enfim, ou outro tipo de homem que se criou aqui, como o mestiço, o caboclo, enfim, os quilombos que nós temos aqui. Quer dizer, nós temos, se a gente for pensar, nós temos aqui um complexo cultural imenso, imenso, porque cada povo indígena ele tem a sua cultura. Nós temos aqui na Amazônia 163 povos indígenas, são 163 culturas. Então, nós, com essa campanha, procuramos ver, conhecer a realidade do povo, em primeiro lugar, e o que eles sofrem hoje, a agressão que eles sofrem, principalmente pela ganância externa do Brasil, externa ao país, e interna também pelos nossos próprios brasileiros. Então, para mim, foi muito bom, e principalmente, nós procuramos sensibilizar o povo da Amazônia, para que ele assuma a defesa da Amazônia. e essa defesa, defesa dos povos, em primeiro lugar, das culturas aqui, da Amazônia, e a defesa também da riqueza, além da riqueza cultural, da riqueza material que nós temos. Por quê? Porque ela, 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 como que nos dá a vida. Ela, como que uma mãe, aliás, os indígenas chamam a terra de mãe, não é? Então, ela nos dá a vida, nos nutre, e não só nutre o povo aqui da Amazônia, como também o povo da humanidade inteira. Tanto é que todos estão voltados, pelo menos aqueles que têm um pouquinho de inteligência, que são os cientistas, aqueles que estão preocupados com a situação do mundo, a ecologia, a biodiversidade, o meio ambiente, a nossa casa, que é o planeta, esses que estão preocupados, estão preocupadíssimos com a situação da Amazônia, porque a Amazônia é realmente, para o mundo, ela é essencial. Com certeza. E a campanha traz a possibilidade de se conversar sobre isso, porque muitas vezes esse, que o senhor está colocando, essa falta de conhecimento, essa falta de importância que se dá, é porque não se conhece. E a campanha da fraternidade nos deu essa oportunidade de iniciar uma reflexão, não vou nem dizer de acabou a reflexão, de iniciar uma reflexão sobre a Amazônia. É um começo. É um começo mais, digamos assim, mais aprofundado, porque existe muita gente que já tem uma reflexão muito profunda, mas isso não é público, isso não chega a todos, são grupos especializados, são pessoas mais conscientes, mas que não chega até o público. Quem tem que defender a Amazônia é o público, é o povo, é o ribeirinho, é o caboclo, é o indígena, somos nós que estamos aqui, nós é que precisamos defender essa terra. Muito bem, padre Benjamin Menegola que está aqui conversando conosco sobre a Semana Santa e vários assuntos, já conversamos, campanha da fraternidade, quaresma, penitência, no próximo bloco iremos falar sobre a Semana Santa, Domingo de Ramos, Tríduo Pascal, Quinta-feira Santa, Sábado Santo e a Páscoa da Ressurreição no domingo. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho, vamos para o nosso apoio cultural. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje debatendo o tema a Semana Santa, nesta segunda-feira Santa. E o nosso entrevistado de hoje é o Padre Benjamim Menegola, é uma paróquia que você conhece muito bem porque transmitimos aqui pela TV todas as terças-feiras, às 15 horas, uma das novenas, esse padre, que ocorre na Igreja de Nossa Senhora Pé-Pé de Socorro, muito concorrida, inclusive, são quantas novenas na verdade? São 16 novenas, começamos com a missa às 5h30 da manhã, depois às 6h, então de hora em hora, das 6h às 9h da noite, de hora em hora, sempre na hora cheia, é que nós temos a novena, então dá 16 novenas. Tem que fazer um pouco de... Além de três missas que nós temos nos intervalos, né? Certo. Precisa nem de tanta propaganda porque é tão cheio ali, né? Mas não custa nada falar. É verdade. Bom, nós vamos voltar aqui ao nosso tema da Semana Santa. Padre Benjamim, ontem vivemos o Domingo de Ramos, uma celebração tão bonita, tão interessante ouvir também a coleta da Semana Santa, todo o Domingo de Ramos A. E qual é o sentido do Domingo de Ramos? É, o Domingo de Ramos, ele... Inicialmente, eu diria o seguinte, que no início da igreja, se celebrava, bem no começo da igreja, se celebrava apenas a Páscoa, o Domingo de Páscoa. Acabou. Ah, é? Era um dia só. Ah, sim. Depois foi aumentando, foi para três dias. Então, começou na Quinta-feira Santa, Sexta e Sábado. Certo? Depois aumentou uma semana. Aí depois, como o tempo, lá pelo século IV, é que realmente se introduziu esses 40 dias. Porque se achou que uma semana é pouco para uma reflexão tão fundamental do mistério central do ano litúrgico. É muito pouco. Então, se pegou, se aumentou para 40 dias que foi oficializado na igreja no século IV. Bem, quanto ao Domingo de Ramos, Domingo de Ramos, então, recorda a entrada de Jesus em Jerusalém. Aquela entrada que chamamos de entrada triunfal de Jesus Cristo, foi a entrada de Jesus em Jerusalém, onde o povo, crianças, jovens, adultos, reconheceu naquele Jesus o Filho de Davi. Ah, este é o Filho de Davi. Ora, o Filho de Davi, todo mundo sabia quem seria o Filho de Davi. O Prometido, o Grande Esperado, o Messias. Então, nele reconhecem o Filho de Davi. Osana ao Filho de Davi, ao Rei Filho de Davi. não é? Então, ali, aquela promessa antiga, do Antigo Testamento, ela, pela boca do povo, ela se torna uma realidade. Se torna uma realidade na expressão de fé do povo em relação àquela pessoa que está entrando em Jerusalém. Então, o Domingo de Ramos tem esse sentido de uma profissão de fé do povo todo, não é só de algum, não. Do povo todo nesta pessoa. Este é o verdadeiro Filho de Davi, o esperado por tantos séculos. Interessante que é tão participado, todas as paróquias fazem suas romanias, suas processões. Muito participado. O povo tem um gosto especial por esse dia, viu? Olha, quem pode sai, sai de casa, vai, pega os ramos, porque aquele ramo bento é uma proteção para a casa, para a família. Eu me lembro da minha família também, lá, naqueles idos quando eram mais crianças, né, que minha mãe usava aquele ramo que era levado para casa para momentos mais difíceis. Por exemplo, na minha terra dá muito temporal, raios, trovões. Então, o que ela fazia? Ela queimava um pedaço do ramo no fogão. Fogão a lenha, queimava um pedacinho de ramo aí no fogão para ser protegido dos raios, dos trovões que estavam acontecendo naquele momento. Então, são coisas assim da tradição cultural, da fé popular. E o povo leva, se coloca, normalmente se deixa esse ramo atrás da porta, pendurado, lá na porta, né, que se deixa esse ramo. E se usa, se deixa lá para o ano inteiro até renovar esse ramo novamente. Então, aqui nós temos muitos ramos, né, o povo traz ramos de palmeiras, principalmente, muitos ramos. Então, a procissão é uma coisa muito bonita, porque se começa a missa com a procissão. Nós fazemos a nossa procissão às sete da manhã, fizemos às sete da manhã, a partir de um determinado ponto. Cada ano a gente escolhe um ponto. Esse ano nós escolhemos uma das comunidades chamada Nossa Senhora Aparecida, que fica bem na beira do canal. Bem na beira do canal. Então, nós vamos começar lá no canal. Até para ligar um pouquinho com a campanha da fraternidade. Veja o canal. Água. Veja como é que ele está limpo. Limpo não, está sujo, né? Muito sujo, com poluição, com plásticos, com sujeiras. Então, para o povo se dar conta disso também, né? Estamos na Amazônia. A Amazônia, ela tem que ser pura, ela tem que ser um pulmão puro. Como é que um pulmão vai produzir ar, ar impuro? Não, ela tem que ser um pulmão realmente. O povo deve ter gostado muito. Com certeza, viu? E é fácil, um trecho não é tão longo, e o povo enche a igreja que não cabe de gente. Aí, todo mundo com o seu ramo, foi muito bonito, se abençoa lá no início, nós abençoamos, e depois viemos em procissão, cantando, rezando, entramos na igreja, e ali então, se faz as leituras, principalmente, se fez a leitura da paixão, que se faz. Há uma leitura da paixão. Há uma leitura da paixão, que é outra na fita-feira. São Lucas, se faz a leitura da paixão, se entra na igreja, nós entramos na igreja, e imediatamente se procede à leitura, não tem aquela ato penitencial, porque a penitência já é feita durante a caminhada. Muito bem, já que estamos falando já mesmo da... E isto ainda, um outro detalhe, nós fazemos em três pontos da paróquia, porque como nós temos nós temos aí a paróquia, depois as várias comunidades, nós temos o telégrafo, e depois temos o barreiro. E o barreiro lá são oito comunidades. Então nós dividimos em quatro comunidades, e os padres, os colegas, vão lá também fazer mais duas procissões. Então nós fazemos três procissões ao mesmo tempo, às sete horas da manhã. Muito bem, que bom, né? E com certeza muita gente também deve ter participado das procissões, nas suas paróquias. Mas aí, hoje, segunda-feira, ontem, domingo de Ramos, estamos caminhando, quinta-feira, vamos ter o Lava Pés, aliás, quinta-feira de manhã, a Missa dos Santos Olhos, sempre temos a Missa dos Santos Olhos. O que acontecerá nessa Missa? É a Missa do Crisma, chamada Missa do Crisma, em que está lá o arcebispo, que celebra o celebrante principal, e convida todos os sacerdotes das paróquias a concelebrarem com o bispo. E ali, então, há a benção dos olhos. Estes olhos, há uma solenidade muito bonita, que vai ser transmitida também pela TV Nazaré. Há toda uma solenidade muito bonita, se traz lá os jarros com os diferentes olhos, né? O óleo do Crisma, óleo do Batismo, óleo dos enfermos, se traz ali, o bispo abençoa, depois é repartido para todas as paróquias que vão usar daquele óleo abençoado neste dia, da quinta-feira, vão usar durante o ano inteiro até a próxima Missa do Crisma. Agora também é um dia especial para os sacerdotes, né? Onde há lembrança da instituição da Eucaristia. Então, quando há a Missa Vespertina, que todos os seus párocos, sacerdotes vão celebrar, a Missa Vespertina, que é no início da noite ou um pouco mais dentro da noite, sete, oito horas normalmente, Agora nove horas, não fica tarde, né? Exatamente, né? Até pelas dificuldades que temos hoje em dia para o povo sair à noite, na verdade. A questão de violência também. Tem a questão da violência, às vezes a questão da chuva, chove muito nesta época também, nós estamos vendo aí. Então, a quinta-feira santa, ela tem um sentido especialíssimo para nós sacerdotes, mas para o povo inteiro. Porque é como que uma celebração antecipada da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Viu? Porque é a primeira Missa, é a primeira Missa que Jesus celebra e que vai ser completada no Calvário e na ressurreição. Primeira Missa que se celebra. É uma antecipação, né? Essa celebração muito bonita. E nessa Missa, principalmente, nós celebramos três ações principais de Jesus Cristo, que é a Eucaristia, então, é a instituição da Eucaristia, esse sacramento que é a fonte, é o cume de toda a ação da Igreja, como diz o Conselho Vaticano II, então, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, quando Jesus Cristo diz fazer isto em minha memória, então, ali ele ordena, é o momento da ordenação daqueles doze que estão aí, ordena a todos, não só padres, mas bispos, eles são ordenados bispos, saem de lá bispos. É verdade. Exatamente. Então, a instituição da Eucaristia, o sacramento do sacerdócio e também a, digamos, a proclamação, a exortação, o chamamento de Jesus para o maior de todos os mandamentos, que é o amor, né? É verdade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, se procede, ele fala logo após o lava-pés. O lava-pés. Tem o lava-pés em que Jesus mostra qual é a relação que nós temos que ter um com o outro. Que é muito interessante. Esta relação. Que é muito interessante. Acho que teologicamente, olhando, entendendo culturalmente o que significava ser o servo, lavar os pés, é algo que faz a gente pensar muito. É uma missa muito emocionante, muito bonita. Muito bonita. E que todo mundo deveria viver com tanta intensidade. Porque veja bem, lavar os pés era só o escravo. É verdade. Era a coisa do escravo. Pois Jesus se torna o nosso escravo. Um Deus. O nosso servo. Então, fazeio mesmo. O que vocês viram aí eu fazendo, vocês façam agora com os outros. Quer dizer, essa é a nova relação que nós temos. Não é mais uma relação de senhor e escravo. De senhor e servo. não. É a relação do serviço. Daquele que serve. É a fraternidade. O outro é meu irmão. Ninguém é servo um do outro. Ninguém é escravo um do outro. Todos nós somos servos uns dos outros. Essa é a nova relação. Jesus veio exatamente trazer uma nova sociedade. O que é uma nova sociedade? São novas relações que nós devemos estabelecer entre nós. E essas relações que Jesus Cristo vai nos mostrando, nos mostra assim de um modo excelente nesse momento da quinta-feira santa. É verdade. E é uma nova sociedade pautada no serviço. No texto sagrado fala-se muito da toalha. Uma vez eu vi um padre que viu uma pregação belíssima. Ele dizia que lá diz que Jesus pegou a toalha, mas depois não fala que Jesus tirou a toalha. É interessante, né? Pensar que ele continua com essa toalha servindo o povo. É bonito. Realmente a quinta-feira santa é muito bonita. E depois desta missa as paróquias fazem aquela processão do Santíssimo num altar geralmente não central, mas um altar lateral. Qual é o objetivo dessa adoração do Santíssimo Sacramento? É, nós temos as igrejas que têm a sua capela especial, como nós temos, por exemplo, temos a Capela do Santíssimo. Ah, sim. Então você faz aquela processão do altar central da igreja e leva até a Capela do Santíssimo. A partir daquele momento, então, se procede a vigília. na vigília, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Então aí o povo se organiza e vai fazendo aquela adoração, grupo após grupo. É evidente que o que aconteceu na quinta-feira santa é tão grande, esse mistério da fé, como nós proclamamos, é tão grande, tão sublime, esse que o povo quer continuar ainda, adorando a presença de Jesus Cristo, não é? Porque é o início, é a primeira vez que Jesus celebra uma missa, é exatamente na quinta-feira santa. E ali que aparece o pão consagrado e o vinho consagrado. Jesus, não é? Ele se oferece como pão e vinho, como alimento, como sacrifício para o povo. Ora, daí nasce exatamente isso do povo, essa necessidade de estar presente, de ficar contemplando este mistério sublime e extraordinário. Muito bem. Aí depois passamos para a sexta-feira santa, se a gente não vai conseguir chegar lá no domingo, né? Sexta-feira santa é um dia que muitas pessoas dão um significado tão importante. Os antigos já lembram que na sua época, não se cortava a carne, o pessoal do tempo do barato, que eu não gosto de dizer, não se cortava a carne, não se varria a casa. E nem se tratavam os animais. É, verdade. Nem se tratavam, eles também jejuavam. Os pais não batiam nos filhos, quando rompiam o aleluia, acordavam na peia, né? Dizem os antigos isso, né? E é um dia muito interessante, que é o dia da celebração da paixão do Senhor. Nós temos aqui o privilégio de ter aquele Sermão das Três Horas da Agonia aqui na Capela do nosso Colégio Santo Antônio. Exatamente, irmão. Enfim, é um dia muito interessante. Não há missas, não é isso, padre? Não, não há missas. Fala um pouco para nós, então, sobre isso. Esse dia de sexta-feira santa, não temos missa, porque exatamente a igreja mostra o seu luto, né? O seu luto, a morte, a morte de um injustiçado, né? Jesus, claro, ele assumiu o pecado, o nosso pecado, mas, a morte é, digamos assim, o processo mais injusto que já se deu na humanidade foi este. Porque um homem perfeito, um homem santo, e é condenado à morte, então, nós, a igreja, ela também mostra essa dor, essa tristeza, né? até do seu próprio pecado, do pecado da humanidade, que levou a uma dor, um sacrifício tão grande de Jesus Cristo, né? Então, por isso que nem a celebração da missa não se realiza nesse dia. A concentração está exatamente na morte de Jesus Cristo, né? Que significará a nossa morte para o pecado, né? E depois a ressurreição. Por isso, então, não se celebra a missa, apenas se distribui a comunhão. Eu pude fazer toda aquela celebração ali com a gente. Com toda aquela linda celebração, aquela celebração comovente. É uma celebração comovente, né? E, inclusive, você sabe que pelo Brasil lá fora nós temos essas representações em teatros. Via Saca encenada. Via Saca encenada. Tem aquela cidade de Jerusalém lá. Sim, Nova Jerusalém, é verdade. Nova Jerusalém, onde se faz toda e artistas até famosos vão lá para ajudar nessa teatralização da Semana Santa. E existem costumes, tradições muito interessantes no Brasil, como, por exemplo, os açoites. Minas Gerais se usa muito isso, os nordestinos também, os açoites que tiram até chegar ao próprio sangue, né? Quer dizer, é um ato penitencial reconhecendo o seu pecado e reconhecendo que ele contribuiu também para a morte de Jesus Cristo. E que Jesus amou tanto a ele, né? Que ofereceu a sua vida por ele, por nós. Então, é realmente um momento, assim, comovente, né? Alguém morre para me dar a vida, né? Alguém entrega a sua vida para que eu possa viver. É, de fato, uma celebração que todos nós deveríamos prestigiar. Infelizmente, alguém, às vezes, até sai, viaja, nem valoriza tanto a Semana Santa, a Sexta-feira Santa, que é um dia tão bonito. E depois, a adoração da cruz na Sexta-feira, não é esse momento? Primeiro, toda uma reflexão em torno da palavra, né? A palavra de Deus, né? Novamente, a leitura da paixão. Deste ano, a leitura de São João, né? Normalmente, a leitura de São João. É a paixão de São João. E depois, da palavra que, toda reflexiva que se faz, então, há o momento da comunhão e o momento, então, da adoração da cruz, né? O beijamento da cruz, conforme o povo quer. E todo o povo vai lá. E até, é bom que se diga para todo o povo que nós podemos conseguir uma indulgência plenária nesse dia. Quem vai para a adoração da cruz, para o beijamento da cruz, ele pode conseguir uma indulgência plenária. Muito bem. Vamos passar para o sábado, Já vivemos a sexta-feira, um pouco lá, depois vai para suas casas, né? Alguns vão para a processão, algumas processões do Cristo morto. Nós temos uma processão muito linda. Diga. Praticamente, todas as paróquias fazem a processão que é chamada processão do Senhor Morto. Do Senhor Morto. Mas há também essa processão do Senhor Morto com o encontro de Nossa Senhora. Muito bonito isso, né? Esse encontro do Senhor Morto com a Mãe das Dores. Então, isso é muito lindo e muito comovente esse momento. É verdade. Há muita gente também que visita as sete igrejas, essa peregrinação que comete. O importante é que tudo isso ajude o fiel a elevar o Espírito. Essa que é a grande ideia. Exatamente. E fazer uma reflexão. Uma reflexão da sua vida. Como é que está sendo a minha vida? Olha, Cristo teve essa vida e uma vida entregue para mim. E como é que eu estou vivendo a minha vida, na verdade? Então, eu preciso realmente estar sempre voltando uma auto-reflexão e para tomar as minhas decisões e os meus propósitos, renovar os meus propósitos. Aí nós chegamos no sábado, sábado de manhã tudo também em silêncio, não é isso? O Sacrário está aberto, Jesus não estaria ali mais, naquele altar do lado e todo mundo vai se preparar para viver a Vigília das Vigílias, a Vigília Pascal, que é também uma celebração belíssima onde há o Círio Pascal, a benção da água, muita gente é batizada. Muito simbolismo. Muito simbolismo. Muito simbolismo. Havia na época... A partir já do fogo. Do fogo, é verdade. Do fogo que nós... Lá fora da igreja se faz o fogo. Fogo novo, fogo que renova, o fogo assim que traz vida porque ele é energia. E o fogo que, afinal de contas, purificou a todos nós. E esse fogo que é o próprio Jesus Cristo que nos ilumina e nos purifica. E lá nessa benção do fogo, há uma frase do que o padre fala no missal, no livro litúrgico, Cristo A, Z, Alfa e Ômega. Algumas pessoas não entendem o que é isso. Explique para nós, padre, por favor. Aqui tem o Círio Pascal. O Círio Pascal. O Círio Pascal que é aceso no próprio fogo novo e esse Círio Pascal que é o símbolo de Jesus Cristo que vai permanecer depois a partir do sábado de Aleluia, o sábado, na Páscoa, vai ficar até Pentecostes. Então ele é aceso sempre em todas as missas, principalmente nos finais de semana, mas em si ele deveria ser aceso em todas as missas, para nós vivermos todo esse tempo com alegria, com exultação, com alegria, porque Jesus está aí. está vivo, não ficou morto, ele está aí vivo. Mas nesse próprio Círio Pascal se traça uma cruz no Círio Pascal, normalmente já está traçada a cruz, com adesivo assim, na cruz, e depois então se colocam as letras alfa e ômega, alfa no topo da cruz e no final, na haste, embaixo, no pé da cruz, se coloca alfa e ômega. São as duas letras do alfabeto grego, o alfa é a primeira letra, o A, seria o A no nosso alfabeto, e o ômega, o Z, o nosso alfabeto, quer dizer, Jesus, ele inclui toda a história humana, inclui todo o tempo, ele é o senhor do tempo, ele é o começo e é o fim, ele é o ontem, é o hoje e o sempre, e além dessas letras, depois se coloca também o ano, se coloca o ano, lá na, se começa lá no lado esquerdo em cima, acima da haste transversal, da cruz, se coloca o ano, um, dois agora, dois, zero, e embaixo aqui à esquerda de novo mais um zero, e à direita aqui o sete. Interessante isso. Aí depois entramos na igreja com as velas acesas que depois daquela bênção e há aquele cântico do exulte. Até agora está tudo apagado. Está tudo apagado. Só o fogo, que se acende o fogo, porque deste fogo é que vai sair toda a luz, que vai iluminar a todos nós. Então tudo apagado. Depois, com o sírio, se acende primeiro o sírio, depois, com o entrar, aquele canto, e aí então essa luz vai se espalhando por toda a igreja, através das velas, através das lâmpadas da igreja. E o canto do exulte, que é muito interessante. O canto do exulte é muito bonito. Antigamente se cantava em latim. Isso que ele perguntou, se não vai cantar em latim na paróquia? Até se poderia cantar. Mas está se preferindo cantar o exulte mesmo em português. Porque a sua santidade está pedindo que os padres vão cantar em latim. É, o Papa Bento está falando do latim. Para mim não seria difícil o latim, porque eu estudei muitos anos o latim. Mas para os padres novos vai ser uma dor de cabeça, porque pouco latim estudo. Mas, normalmente, se canta hoje com o canto em português mesmo, o exulte. Mas em latim é muito bonito. Se fosse cantado em latim... É um canto belíssimo. Belíssimo. Para toda a história da salvação... E quem quiser depois ver pela televisão, que é transmitido sempre para o mundo inteiro, a missa lá do Papa, aí vai ouvir o canto, o exulte em latim também. Muito bem. Aí depois a missa tem a bênção das águas, da água, para chover catecúmenos. Na igreja antiga, os catecúmenos, que eram aqueles que se preparavam para o batismo, com maiores de idade, batizavam-se justamente no sábado santo, na grande vigília. E hoje se prefere fazer... Existe tudo. Depois que nós entramos para o altar, com o sírio, é colocado lá no pedestal, o sírio. Então iniciam todas as leituras. Em si, seriam nove leituras, mas normalmente tem que ser resumido em quatro, ou cinco. Mas seriam nove leituras do Antigo Testamento, que seriam cinco do Antigo Testamento, quatro do Novo Testamento, leituras longas, leituras belíssimas, da criação, do Gênesis, recordando toda a criação, depois também do Isaías, tudo aquilo que se foi previsto, profetizado, a respeito de Jesus Cristo. Depois entraríamos no Novo Testamento. Então as leituras, elas são muito importantes para nós recuperarmos a história. A gente precisa recuperar a história. Então dentro, essa história toda que foi se preparando e preparando a vinda de Cristo e a história que, digamos assim, ela explode na sua recuperação, na sua nova vida. Então é bonita toda essa questão das leituras e da palavra de Deus. E depois vem aquilo que você lembrou, a bênção da água, e aqui na Amazônia eu sempre falo, a água aqui, ela é já um símbolo em si mesma. Não preciso falar muito da água porque ninguém melhor do que o povo que vive aqui sabe do valor da água. Então se usa muito o símbolo da água, também a igreja sempre usou muito o símbolo da água, que é a purificação, que é o batismo, nos lembram do batismo. Se há batizados na igreja, se benze a água, batismal. Se não há, então se benze a água para depois ser aspergida sobre o povo. E o povo também costuma levar. Você tem que sempre levar lá umas panelas muito grandes porque o povo quer aquela água. Vem com a garrafa, etc., para levar essa água para casa. Depois a consagração, porque já é a missa, a ressurreição, a comunhão e uma grande alegria voltando para casa. E uma grande alegria, mas é uma missa muito bonita, muito bem preparada, normalmente, em todas as paróquias, com muitos cânticos, cânticos lindíssimos, coral, muita música. Então, quer dizer, são coisas... Vale a pena participar, né? Vale a pena participar. Bom, temos pouco tempo, eu queria que o senhor falasse, então, do domingo da ressurreição, da páscoa do Senhor, como a festa central. Por que é a festa central do cristianismo? É a festa central. Não é o Natal, não é nem o sírio, na verdade, embora tão grande que seja o sírio de Nossa Senhora, aqui para nós, o povo paraense, mas a festa central é a páscoa, é o tríduo pascal, digamos assim, né? É aquele Jesus crucificado, Jesus sepultado e Jesus ressuscitado, que formam realmente o tríduo pascal, né? Por quê? São Paulo já nos diz, né? Se não fosse a ressurreição, vã seria a nossa fé, tudo seria inútil, quer dizer, a páscoa é a nova vida, até agora tínhamos morte, morte do pecado, etc. O próprio Jesus experimentou essa morte, a morte do pecado. Agora não, há uma explosão de alegria de todos nós, de toda a humanidade, porque nós somos novas criaturas em Jesus Cristo, por isso o batismo é colocado exatamente no sábado, né? Porque é a nova vida, a nova criatura, né? Então, essa vitória de Jesus, vitória sobre a morte, aquilo que era o nosso pesadelo, o nosso terror, que era a morte e até a morte eterna, nossa morte do Espírito, agora não. Ela se tornou, né? A alegria da vitória, a alegria de nós voltarmos à reconciliação com Deus, a alegria de nós participarmos novamente da vida de Deus, tudo é alegria na Páscoa. Por isso é o centro, né? O centro é a vida, a vida é o centro. Temos só que resgatar a festa familiar da Páscoa, né? Isso seria muito importante. Uma coisa muito importante. Isso seria muito importante. Não é uma festa assim, todo mundo corre lá para a festa, não sei aonde, não é verdade, lá para um baile, não sei aonde, e a família? Nós deveríamos realmente resgatar a família. Os judeus até hoje, eles conservam isto, é a família toda que se reúne, é toda uma cerimônia que se faz. Então eu acredito que nós cristãos não deveríamos nos deixar levar assim tanto pelo consumismo, fugir de casa. Vamos nos encontrar, até pode ser a família no sentido maior, parentes, amigos, etc. Mas nós celebrarmos. Por isso as comunidades, as igrejas, procuram celebrar também essa festa em comunidade. Muito bem. Bom, padre Benjamin Menegola, agradeço muito a sua participação aqui no nosso Janela Aberta. Foi um prazer tê-lo recebido, não o conhecia, o senhor é uma pessoa muito simpática, muito agradecido mesmo. O senhor tem 30 segundos para as suas considerações finais, depois de eu me despedir do nosso telespectador, eu vou pedir uma bênção para o senhor. Tá bom. Por favor. Então, em primeiro lugar, eu agradeço aos telespectadores que estiveram aqui acompanhando esse momento de reflexão sobre a quaresma, a Semana Santa. e o que eu quero desejar, principalmente a vocês, vocês que são cristãos ou não cristãos, ou simpáticos de Jesus Cristo, não é verdade? Que vocês realmente procurem aproveitar esses dias que nós temos ainda. Nós estamos apenas iniciando a Semana Santa, a única semana que é chamada Santa é esta aqui, porque é um Deus Santo que morre e revive, é um Deus que nos traz a vida para todos nós, para que nós também sejamos santos. Essa é a nossa vocação, sermos santos como nosso Pai Celeste é santo. Então, eu quero desejar realmente que vocês vivam profundamente na sua alma, no seu coração, esta Semana Santa, para que a alegria esteja sempre na sua vida, para que você renove a sua vida também, renove a vida da sua comunidade, que você seja realmente positivo dentro da sua vida, que você olhe a vida também com otimismo, apesar das dificuldades, dos problemas, das misérias que a gente vai sofrendo e que a gente refletiu, está refletindo durante a Semana Santa, mas que você seja também alguém que traga esperança, porque Páscoa é vida e é esperança nova. Então, que você seja realmente uma esperança para o mundo. Muito obrigado, mais uma vez, Padre Benjamim, obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje, que nós tratamos do tema da Semana Santa. Também desejo a você, em nome da equipe aqui do Janela Aberta, uma Santa Páscoa, uma boa Semana Santa. acompanhe todas as transmissões das funções litúrgicas durante esta semana, que nós iremos transmitir todinhas para você. Fique com a gente, tenha um abençoado, uma abençoada Vigília Pascal, um abençoado Domingo de Páscoa, e a gente se encontra na próxima segunda-feira com mais um programa Janela Aberta. Vamos agora receber a bênção do nosso reverendo. Sua bênção. Desejando então uma feliz Páscoa para você, para a sua família, muita alegria, nesse momento, nesse dia, e em todo esse tempo Pascado que nós vamos viver, e em todo o ano. Desejo e quero tudo bem para vocês, e especialmente uma bênção especial para você que está aí nos ouvindo e nos assistindo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo, de Socorro. O Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz. Obrigado, Pai.